A espécie humana já foi responsável por feitos marcantes, fotografar um buraco negro, ir até a lua e até mesmo pousar robôs em Marte. Desta forma, a distância não parece ser o maior desafio ou algo que possa impedir o progresso humano. Seguindo esta linha, surge a dúvida. Se já fomos tão longe no universo, por que conhecemos tão pouco sobre o fundo do mar? A distância da Terra até a Lua é de pouco mais de 384 mil quilômetros. Já a distância da Terra até Marte é de mais de 54 milhões de quilômetros. Mesmo assim, temos informações elaboradas sobre estes corpos celestes. Já a maior distância entre a Terra e o ponto mais fundo do mar, o Challenger Deep, na foto das Marianas, é de quase 11 quilômetros, uma distância muito pequena quando comparada a sair da atmosfera terrestre para explorar a galáxia. Mais de 80% do oceano é desconhecido, o que nos leva de volta para a pergunta Por que conhecemos tão pouco das profundezas do nosso próprio planeta? A explicação para isso é, na verdade, bastante simples. É muito mais difícil explorar o oceano do que mandar pessoas para fora da Terra. Isso se dá porque, em grandes profundidades marítimas, a visibilidade é de zero, as temperaturas são extremamente baixas e a pressão é extremamente alta. Para se ter uma ideia da pressão exercida em profundidades como a da Fossa das Marianas, basta imaginar o peso de 50 aviões empilhados em seu corpo, o que representa 8 toneladas por centímetro quadrado, um número que equivale a mil vezes mais pressão do que na superfície. Esses fatores tornam o fundo do oceano um ambiente extremamente hostil para a exploração humana. A tecnologia que temos atualmente também não é sofisticada o suficiente para o mapeamento completo dos oceanos. Além disso, grande parte das águas oceânicas estão em zonas internacionais, que não são controladas por nenhuma nação, o que desmotiva a pesquisa. Em 2012, o diretor do filme Avatar, James Cameron, desceu a uma profundidade de 10.908 metros na Fossa das Marianas. Esta foi apenas a segunda vez que um ser humano chegou a essa profundidade, e Cameron ficou lá por aproximadamente 3 horas. A missão do diretor tinha como objetivo explorar a região, coletar amostras da fauna e da flora subaquáticas, e realizar medições científicas que ajudariam a compreender melhor a biologia e a geologia da região. Foi uma missão extremamente arriscada. Naturalmente, ir até o fundo do mar não é a única maneira de explorar a vida neste habitat. Uma tecnologia que vem auxiliando no estudo dos oceanos são satélites de observação terrestre, que geram dados sobre a temperatura e correntes oceânicas, mas que não alcançam profundidades elevadas. Algumas outras ferramentas, como a batimetria e o uso de sonares, que tornam possível uma modelagem 3D do fundo oceânico, também são importantes, porém podem perturbar espécies marinhas que se comunicam por meio de ondas sonoras. Desta forma, a melhor chance de entender o que existe no fundo do mar é pela utilização de veículos autônomos subaquáticos, que alcançam grandes profundidades, mas produzem imagens de baixa resolução. Nos últimos anos, tem havido uma crescente de interesse pela exploração marítima, mas por motivos comerciais. Há possibilidade de encontrar recursos minerais que estão se tornando cada vez mais escassos, como manganês, ferro, cálcio e outros metais, utilizados na produção de equipamentos eletrônicos, de robótica e aeroespaciais. Talvez, a motivação financeira possibilite um salto de qualidade e entendimento do fundo dos oceanos. Estamos muito distantes de conhecer por completo o que existe nas profundezas marítimas. O fato de sabermos tão pouco leva a algumas teorias da conspiração, como a existência de aliens, caijus ou sociedades secretas nos confins do oceano. A verdade é que somente o tempo, aliado à evolução da tecnologia, dirá com precisão o que realmente existe nos pontos mais extremos do planeta Terra.